Som Mais uma vez Que é uma coisinha rica Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapiga Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da cerca da hora Onde converso com ela Os seus lábios são bonitos Seu dentinho de candida Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapiga Seu pai é muito bela Um namoro Um namoro Um escondido É namoro Mas gostoso Só nós dois A briga d'água Em momentos perigosos Se o seu pai escobrido Os valores se complica Meu coração me arada Quando ela passa em casa Pra buscar a rapiga A briga d'água Agora não sei isso Olha aqui Felipe Vem cá